Buquês vermelhos se destacam no topo das árvores, compõem a paisagem com o brilho do sol e escorregam nos galhos para a beleza ficar mais perto de ser admirada. É uma revitalizada uma cidade que fica tão poluída no mês de agosto, no mês de setembro, com muita fumaça, quando chega a época delas florir, fica muito bonito mesmo. O flamboyant é uma árvore de origem africana, mas se deu tão bem no cerrado que já racha até o chão goiano tamanha. Suas raízes por aqui já deu nome a parques, praças, ruas, comércios, mas principalmente nesta época do ano se destaca pela beleza, prendendo nossos olhares. Dá uma alegria, né? A gente fica alegre. A natureza é muito importante. Considerada uma das árvores mais belas do mundo, pode alcançar 12 metros de altura. A copa lembra um guarda-chuva. Depois dos IPs, são os flamboyants que assumem o protagonismo de enfeitar Goiânia. Sem elas ficaria muito triste a cidade, né? Elas enfeitam muito bem. A gente acha bonita, a gente quer ver a cidade bonita, né? Enfeitando as praças, a cidade fica mais elegante.